Bola devolvida atrás, vem o Nathan Melo, mais aberto ali o Dieguinho, progrediu, foi embora o Dieguinho, pedalou, ele arrisca, espalma Matheus Albino. O Goiás acelera, a bola passa ali pelo Juninho, abre o jogo com o Paulo Baia, levou pra dentro, fez o cruzamento, desvio de cabeça, sobrou no Galhado, ele bate em cima do goleiro. Tem a sobra ainda o Dieguinho, entregou pro Nathan Melo, no travessão, um canhão de fora da área, dominou, três toques na bola, e essa não dava pro Nathan Albino não viu, pro Matheus Albino não olha lá ó, tinha passado pela bola. Ele toca na bola, é o braço do Matheus Albino que desvia a bola da trajetória do gol e coloca ela na trave, defesaça do goleiro do CRB. Espetáculo, chegando pela linha de fundo, vai no mano a mano aqui com o Falcão, ele rola a bola, Regis fica com a sobra, levantou a chance do gol, toque de cabeça! GOOOOOOOL! VIVA! Cobrança do Gegê, o desvio de cabeça, Tadeu! No dia 30, enfrentaria o Amazonas no dia 29, só que o jogo foi adiado, exatamente por conta da rodada da Copa do Brasil. Mas o jogo do CRB da Copa do Brasil, é... Vamos só ver essa chegada aqui do... Olha só o gol contra! GOOOOOOOL! VIVO O GALO DA PRAIA! VIVO O CRB! O cruzamento em direção ao gol, e o Sander! Atrasou pra ninguém! Olha aí, ó, já ganhou no duelo, descolou o cruzamento, a bola na grande área, Diego, ele ajeita, a bola espirrada, o Goiás tenta a finalização, e a bola pra fora! O rival do Goiás, perdeu a chance de sair com a primeira vitória, em casa na temporada, no último minuto. Então tudo pode acontecer, o Galhado já tinha amarelo, e agora vai ser expulso do jogo. É, dedo em riste ali na cara do Kleber Ariel. Ele subiu o braço, abriu bastante o braço, acabou acertando o Rian. Mas tu tava de frente, vamos ver, ó. Ele não tem que tá com esse braço. Ele não tem que tá com esse braço.